Bom dia senhores, quarto dia depois da nossa adubação, eu acho que a gente vai ter que adubar um pouco mais porque não pegou fitoplancton quase, ok? Bom, em todo caso, a gente deu uma modificada aqui no sistema eu vi esse negócio num programa chinês, os chineses falando lá não estavam tendendo peixiroca nenhuma eu falei assim, vou tentar fazer um igual aqui aí eu peguei essa tela verde com essa malha aqui, tá vendo? e coloquei embaixo, só que aqui eu fiz um poço bem fundo, tipo como se fosse um tanque rede pra levino então a tela verde tá bem fundo já essa preta aqui, ó, essa mais grossa aqui ela tá bem rasinha, bem na flor d'água, bem na lâmina d'água, tá? pra não afogar as plantas aí, né? e fiz isso hoje cedo, bicho, tava uma chuva danada, por isso que eu não gravei, né? conforme tava fazendo mas cara, essa planta aqui tava sequinha, sequinha quando eu trouxe ela do mercado, tá? já tá tudo erguendo já, bicho coisa bonita a natureza, né? e fiz essa bagaça aqui, essa modificação, né? não ficou esteticamente muito bonito, né? mas já deu um resultado, né? ó lá deixa eu tentar pegar aqui, ó vai até quase lá no fundo, lá essa rede verde, tá? ela chega, ela faz uma cova, assim, ó faz uma parábola beleza? então, vamos supor que tenha levino pequenininho aqui dentro aqui, né? eu posso colocar dentro desse tanque rede verde que eu fiz aqui beleza? os peixinhos nadando e tá desse jeito hortelã vivinha da silva os pimentão aqui se desenvolvendo isso aqui é tomatinho né? o alecrim gigante tá? já deu uma crescida boa né? olha só isso aqui é coisa fina, Fih isso aqui eu como todo dia quase não acaba aí aqui tem mais tomate não, aqui tem é, tomate aqui tem os tomatinhos cereja e é isso aí, galera negócio se desenvolvendo vamos ver se a gente consegue pegar os hoje eu troquei o cascudo hoje de cedo, né? é que tava chovendo demais senão eu ia filmar pra vocês, pô eu tirei o cascudo desse tanque e passei pra esse tanque que esse tanque tava muito sujo não deu meia hora o tanque tava limpo, meu irmão o cascudo limpou tudo porque o cascudo é grandão, né? já tá tudo limpo o tanque daqui uns dias eu vou passar ele pra esse tanque aqui mas deixa esse tanque sujar mais que é difícil de fazer manutenção nele porque esse trem aqui, bicho pesa uma tonelada, mano o bicho é bravo demais bom, gente em todo caso eu tenho que avisar pra vocês que eu vou ter que adubar mais o meu tanque ou se não colocar adubo químico, né? só que adubo químico eu não gosto de colocar porque é é pouco complicado, viu? é um pouquinho só, bicho é um pouquinho só e se você errar um pouquinho só você um pouquinho só na quantidade é que não tem a folga que nem o esterco, né? o adubo químico você não pode errar na quantidade agora o esterco de vaca você pode jogar e não funcionou você joga de novo ele já tem uma folga bem maior bom, em todo caso eu acho que eu vou usar adubo adubo orgânico mesmo o esterco de vaca não mexi aqui ainda porque não deu tempo vou montar uma horta nessa bexiga aqui que nem hoje choveu o dia inteiro, né? hoje não deu pra pra dar uma apavorada aqui nesse trem graças a Deus choveu fazia um um bocado de tempo que não chovia aqui pra essas bandas esse fombel funcionando perfeitamente beleza? e é isso aí, gente sisteminha na hora no capricho ó choveu hoje o dia inteiro não molhou a bomba, tá? e também não molhou nem o compressor nem o reloginho né? o timer beleza a alface já tá quase acabando já, ó mas aqui ela cresce ainda né? aí arranquei umas folhinhas dela pra dar pros peixes é isso aí, gente os bichinhos só nadando vamos torcer que se reproduz logo hoje eu peguei aquela aquela tela ali tava limpando aqui tinha um monte de peixe pra se reproduzir aqui, viu? eu tirei bastante lambaria aqui hoje né? pra dar uma olhada dando uma limpada aqui e tinha bastante feminha com ovinhas já não sei não mas se se os lambari se reproduzirem aqui eu vou ter que tirar o cascudo daqui de dentro de novo né? colocar ele aqui nesse tanque aqui vamos ver vamos ver o que que acontece vamos ver o que que acontece ó o reloginho desligou a bomba desligou né? pode ver que o que o o aerador parou de funcionar ó tá? e é isso aí, gente meu sisteminha pra vocês falou! tá? Obrigado.